E agora voltamos a falar sobre o golpe da falsa batida. Em março, nós mostramos algumas vítimas desse tipo de crime. Hoje recebemos informação de que a polícia conseguiu prender os três suspeitos de roubar um motorista por aplicativo. A Mônica Novaes traz a informação pra gente. Conta aí, Mônica. A gente noticiou a prisão, então, desses dois, né? São três envolvidos, conforme tem flagrantes feitos por imagens. E a novidade é que o terceiro que estava foragido se apresentou nesta tarde aqui na delegacia, na JEIC, e prestou depoimento e já seguiu, então, ali pra triagem na CPP. Converso agora com o delegado, o doutor Alex Rodrigues. Boa noite, delegado. Boa noite. Ele estava foragido e assim que viu noticiar, então, esse caso, ele se apresentou. A gente realizou a prisão de outros dois indivíduos que estavam envolvidos no roubo e na terça-feira dessa semana. A gente lembra da divulgação da foto do Murilo, que era o terceiro indivíduo que estava foragido, se apresentando aqui na delegacia, onde foi cumprido o mandato de prisão preventivo. No mês de março, a TV Record chegou até a divulgar essas imagens. Foi feito aí um flagrante com câmeras de segurança. Um carro chega, bate na traseira do outro, como se fosse aí simulando um acidente de trânsito. Os ocupantes do carro descem, um deles sai do carro que estava atrás, que era o carro dos criminosos. Quem estava conduzindo o carro da frente desce para ver o que era, só que aí, nesse momento, acontece o assalto. E, geralmente, doutor, é com uso de violência, ameaça com arma? Foi. O grupo agia com extrema violência, nesse caso específico, era uma motorista de Uber. Assim que teve a colisão, ela desceu para averiguar se teve algum dano no veículo. No momento, ela foi surpreendida por um dos indivíduos. Ela foi agarrada pelo pescoço, mediante ameaça. O indivíduo também portava arma de fogo e a vítima teve seus objetos subtraídos. Eles não queriam levar carro nem celular, porque podia ser rastreado, era fácil de chamar atenção. Mas davam muito prejuízo, usavam os cartões de crédito? Nesse caso específico, foi levada a bolsa da vítima, com os cartões bancários, os criminosos ainda fizeram a utilização dos cartões, dando um prejuízo ainda maior para a vítima. O alvo era sempre mulheres? Sempre. A gente está com outras investigações em andamento aqui, inclusive com eles reconhecidos por outras vítimas, e todas as vítimas, mulheres. Pelo menos, já são três casos praticados pelos mesmos criminosos. Pode aparecer mais gente? É importante que outras vítimas procurem a polícia, façam o reconhecimento deles, até mesmo para aumentar a pena, para que eles fiquem mais tempo na cadeia? Correto. A gente fez a divulgação da imagem deles aqui, até para surgir, se outras pessoas foram vítimas, fazer o reconhecimento, procurando a delegacia aqui, o Jeite, para a gente estar podendo dar início às investigações e elucidar possíveis outros crimes praticados pelo trio. Isso aí é o tal do crime da moda, né? Você lembra? Teve uma época que era aquele crime da macharré nos comércios, agora é o crime da moda. Lá em São Paulo isso virou moda. O crime da batida virou moda lá em São Paulo. Então a gente vê aí que a cada tempo, a cada temporada, os criminosos buscam mudanças na forma de atuação. A polícia começa a pegar de um lado e eles estão migrando para outras modalidades também.